A equipe da Romo, a equipe de motos, tá aqui, a equipe da Romo 01. A ação foi muito rápida, foram acionados por conta de uma moto que estava no meio do matagal. Chegando no local, a equipe, claro, experiente, a equipe aí no tirocínio percebeu, peraí, você tem moto? Deve ter mais coisa no meio desse mato aí. E não foi diferente, né? Mais de mil papelotes de crack, mil, mais de mil, mil e trezentos acho que deu. Além de tudo isso, ainda meio quilo de pedra bruta. Um grande prejuízo ao tráfico de drogas, que provavelmente seria a movimentação no final de semana. Pode soltar a matéria exclusiva, vai lá! Uma grande ocorrência aqui sendo apresentada nesse momento na UPJ, a Polícia Judiciária, sendo apresentada por parte da Guarda Civil de Piracicaba. Conversar com a equipe da Romo 01, a equipe motorizada aí que faz a ronda, né, em todos os bairros da cidade de Piracicaba. Uma grande ocorrência, conversar com o GC Maze para mais informações. Bom, Maze, a princípio, rotineiro, né, um veículo, possivelmente um veículo produto de furto ou de roubo, uma motocicleta no meio do mato. Chamou a atenção das equipes, vocês foram enquanto reforço, né? Como é que tudo aconteceu? Sim, Neto. Boa tarde. Nós fomos solicitados para apoio para a viatura da área, lá pela Rua dos Cardeais, no bairro Chapadão, referente a uma motocicleta que havia sido encontrada pela área verde, um mato que tem ali na Rua dos Cardeais. E chegando lá, como é de conhecimento da nossa equipe, que é um local de venda de drogas, o meu parceiro adentrou no mato, o Cavalcante, o GC Cavalcante, e acabou por localizar uma mochila contendo dois potes plásticos no seu interior. E nesses potes plásticos haviam 1.163 pedras de craque prontas para venda e mais dois tijolos pequenos, pesando um total de 473 gramas de craque em pedra bruta ainda não fracionada e mais uma balança para fracionar o produto. A gente está reparando nas imagens uma grande quantidade, aí o produto já pronto para venda, quer dizer, tudo isso armazenado dentro dos potes, no meio dessa mata aí, provavelmente é exatamente o que acontece, mas eles deixam a grande quantidade escondida, eles vão aos poucos aí, entram dentro da mata, pegam um pouquinho e vai vender. Com isso eles tentam aí, né, enganar a segurança pública para que isso não possa apreender. Caso um elemento é preso aí com pouca grama, ou ele passa por usuário, ou o prejuízo é menos. Mas aí no caso, o tirocínio aí da equipe da Romo 1, tirocínio excelente, resultado positivo, né, quer dizer, um grande prejuízo aí para o tráfico de drogas. Sim, com certeza. O modo desoperante deles é nunca ficar com uma grande quantidade de drogas no momento da entrega para quem está comprando. Eles escondem a maior parte nos matos, onde seja possível achar um esconderijo que eles considerem seguro, mas graças ao tirocínio da nossa equipe aí, principalmente o faro do meu parceiro GC Cavalcante aí, ele conseguiu por localizar essa mochila no meio do mato aí, junto a um pé de banana na área verde. Aí uma grande ocorrência da Guarda Civil de Piracicaba, quem participou diretamente da ocorrência? Diretamente a equipe de Romo 1, GC Mas e GC Cavalcante, equipe do Canil, GC Ricardo e GC Campos, a viatura 82, o GC CD Valverde e GC Jota Souza, e também a viatura 44, GCs Fábio e Aderson. E também a equipe de Romo 3, o Lécio e o Botni. Aí, parabéns, parabéns à equipe da Romo, a equipe motorizada, né, resultado positivo aí, grande quantidade. Aquelas duas pedras, dá para pôr a imagem das pedras aí, por gentileza? Aquelas duas pedras, elas foram colocadas na balança maior e ali deu para perceber a quantidade que tem. Aí, tem a balança maior, põe a balança maior para nós, por gentileza, e aí aparece bem a número ali, a quantidade, né, o peso. Aí, muito obrigado. Ó, olha o tamanho. Isso daqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Vai aparecer ali o valorzinho, né, do peso dela. Dá uma olhada, ó, 4, 7, 3, quase meio quilo, obrigado, isso aí, quase meio quilo. Dá para fazer, sabe quanto? Três ou quatro vezes mais daquela quantidade que está em cima do sofá. Põe a quantidade do sofá. Dá para fazer três vezes mais essa quantidade. Você imagina o preju que teve o tráfico de drogas, escondendo com o Saci, né, correndo na mata, esconderam a droga com o Saci, dançou, Saci não protegeu, a guarda civil recolheu. Aí, prejuízo a tráfico de drogas ali na região. Parabéns a Romo. Parabéns a equipe da Romo, muito bom. Parabéns a equipe da Romo.